Sofreste? Muito. Horrores. Ai, Jesus. Horrores. Desde ter rodas de pessoas a cuspirem para mim. A escola é muito... A infância é muito agressiva. As crianças são muito más umas com as outras. Há maldade nas crianças e nos jovens. E a fase da escola foi muito difícil. Até à fase do curso de turismo, que foi só a melhor fase. A nível académico, digamos assim, foi a melhor fase da minha vida. Mas olha, e depois de uma canção para ti, quando ganhas, o bullying aumentou ou não? Havia muito bullying nos comentários. Eu lembro-me de ter aquela fase que eu acho que é quase comum a toda a gente que quando começa, não sei porque sente aquela curiosidade de ver os comentários e de ficar ali a analisar os que são maus, principalmente. E meio que, às vezes, ignoramos os que realmente devíamos estar a depositar interesse. Mas é inevitável. Porque o falar mal de alguém chama muito mais a atenção. Não sei porque é uma estupidez, mas... E como é que tu te estruturaste para vencer tudo isso? Era aquilo que me dizias há pouco. É a tal coisa que te dizia há pouco. Que foi... Quando os pais... Eu tenho o respeito que preciso em casa. Porque nós não precisamos de ser aceitos por ninguém. Nós precisamos é de ser respeitados. Não me estraguem o meu dia. Eu saio de casa para ir trabalhar porque é que eu tenho que levar com um enragúmeno qualquer a dizer ou que tu és isto ou que tu és aquilo. Está bem, eu sei. É aquilo que eu respondo. Ah, tu és isto. E eu, está bem, eu sei. Tenho espelhos em casa e tal, mas queres que faça o quê? Sabes isto sempre. Queres que faça o quê? Que te ensine como é que se é? Tu é que tens de te aceitar. Tu é que tens de te entender e saber como és. Precisamente eu estou muito, mas muito, muito, muito bem comigo mesmo. E depois disseste isso que é muito importante. Quando os nossos, a mãe, no meu caso... Não há, não há. No teu caso, os pais e o irmão... Não há nada mais. Te amam independentemente do resto. Exatamente. Houve inclusive casos da minha família, casos de pessoas da minha família que não aceitaram tão bem e que até hoje não... Exatamente. Problema deles. Então deixa-me dizer-te uma coisa que nunca soubeste e que eu nunca contei e que apetece-me contar hoje. Eu ia contar no meu livro que vou escrever, que estou a escrever, sobre histórias de televisão. Tu estiveste quase para não entrar numa canção para ti. Justamente porque alguém... Excusam de pensar agora em nomes, porque nunca chegaram lá. Alguém disse... Não, é gay. E não disse a palavra gay. Disse Maricas. E o Maricas subiu ao palco, limpou aquela edição de uma canção para ti e és o artista que és. E agora? Ai, agora? Para o palco. Agora que eu quero ver como é que vai ser. Tardinho. Vale, tu consegues. Aliás, eu fico sempre a pensar a toda esta noção de dizer-te isto para aquelas pessoas que certamente foram cruéis contigo e certamente depois cresceram e mudaram de comportamento. Eu adoraria saber o que é feito dessas pessoas que são cruéis para com os outros que são diferentes. Porque muitas das pessoas que são diferentes triunfaram nas mais diversas áreas na vida. E agora, pergunto eu a vocês que foram os cruéis, o que é que fizeram na vossa vida? Muitos não terão feito coisa alguma. Para o palco. Eu, tchau.